Bom pessoal, vambora pra mais um desafio, o que vamos agora é o duelo de rivais no Canadá. Prepare-se para enfrentar um único adversário com o mesmo veículo. O evento acontece em 3 rodadas com posições de largada diferentes. Vença o máximo possível de rodadas para conquistar a melhor medalha. Então, pra pegar a medalha de ouro, a gente tem que vencer as 3 rodadas. A medalha de prata, 2 vitórias. E a medalha de bronze, a gente vence 1 e perde 2. Então, vambora. Ué. Nossa, que largada, hein? Beleza. Tamo com o Aston Martin agora. A posição do piloto aqui do lado direito, né? Posição inglesa. Agora, a trembling tá ficando pra trás. Lembrando que esses desafios da Pirelli, a gente tem 3 níveis de dificuldade, tá? O normal, o intermediário e o avançado. Eu tô usando aqui o normal, porque o objetivo desse vídeo, obviamente, é só a gente explorar. Então, obviamente, mais à frente, quando o jogo lançar, a gente vai testar os outros níveis de dificuldade, né? E aí, como eu falei, conforme você for cumprir esse desafio, você vai ganhando tokens pra desbloquear carros. É por isso que eu consegui desbloquear aquele carro da Mercedes no início do vídeo. Porque eu tinha ganhado um token no pouquinho de exploração que eu fiz no game, né? Então, a gente precisa... Quando você tiver o jogo na mão, você não vai ter acesso aos super carros logo de cara. De cara, na tomada de tempo, pra botar ele no... No... No modo... É... Lá no F1 Live, que vai ficar exposto, vai precisar ganhar tokens, né? Então, primeira rodada a gente venceu. O nível normal, obviamente, é bem fácil. Né? Então, vamos pra próxima... Pro próximo desafio. Vambora. Vamos tentar largar bem dessa vez, né? Ah, ele já põe o gato a primeira sozinho. Cadê o... O cidadão? Ah, tá aqui. A gente larga do mesmo ponto. Beleza. Ai, que segura. Acho que vai acabar no meu... Será? No meu ponto? Ah, cara. Esqueci o tempo de virar antes desse carro. Outra coisa que eu tenho que dar uma configurada lá no menu é... É... De configuração de controle, que agora você pode mexer... É... Determinar quantos graus vira o volante no carro do Fórmula 1 e no super carro. O super carro, se não me engano, tá marcado pro volante... O volante virar 900 graus. Vou dar ele pra 360. Tá aí. Duas de três, obviamente. Vamos vencer a terceira. Opa, agora vamos largar atrás, hein? Tá largado, hein? Cadê? Vamos ativar... Ah, abriu o TRS, hein? Caraca, irmão. Firou muito cedo. Caraca, que susto, cara. Quase que a gente vai... Ah! Desclassificado, não. Quase desclassificado. Caraca. Vamos até sair de trás dele e ver onde é que ele vai frear, ó. Ó, aí já começa a frear agora. Que isso. Segura. É... O cara, obviamente... Faz de tudo pra você passar tranquilo. Caraca, quase que a gente foi embora. Quase que a gente foi pro saco. Beleza. Completamos mais um desafio. É isso. E esses desafios da Pirelli vão estar disponíveis também no modo carreira e no modo maitim antes da classificação, pra que você possa fazer esses desafios, né? Que nem era com os carros clássicos lá, na época do 2017, que tinha aquele milionário lá que ficava te chamando pros eventos, né? Beleza. Vencemos as três rodadas. Vamos voltar lá pro menu. Vamos lá.